Já estamos de volta nesse bloco, você vai conferir Conta Umba com uma piadinha bem legal ou não para você e também cala a boca, escuta, leva bronca e esse cara que também gosta muito da bronca é o Tony Blade. Cara, você é bravo lá e você fala assim, não quer virar notícia, não cometa crime. E quanta gente está cometendo crime hoje em dia, né Tony? Parece que é normal se todo dia, por exemplo, no seu programa, se você quiser, você pode contar uma coisa ruim que aconteceu, não é? É verdade, hoje a criminalidade, como eu costumo dizer, as pessoas sempre pedem o aumento do policiamento e na verdade é até uma hora da gente desabafar aqui. E como eu não tenho um rabo preso com ninguém, eu falo aquilo que eu acho que devo falar, eu acho que todos deveriam ser assim, né? E eu costumo falar no meu programa, eu sou assim e não do jeito que as pessoas querem que eu seja. Então por isso eu posso dizer isso, né? Falta investimento no social. É por isso que hoje nós temos um aumento muito grande da criminalidade. Por quê? O traficante hoje, ele faz o quê? Ele faz o que o poder público não faz. Não investe no social. Então uma mãe que teve aí três, quatro filhos, brigou com o marido, separada do marido e tem, portanto, os filhos para sustentar. E ela trabalha de empregada doméstica. O que que acontece? O filho pede um tênis, que é uma calça, porque é coisa de adolescente, coisa de jovem. A mãe não tem condições. Mas ela mora num reduto onde habita um traficante. E ele precisa de um soldado, precisa de um voluntário. Então ele dá o tênis para esse garoto, dá uma calça jeans que o garoto precisa para que ele faça a venda do entorpecente. Então esse trabalho é o poder público que deveria fazer. Então por isso vai aumentando a cada dia que passa o tráfico de drogas, soldados do crime. E um moleque desse, ele anda com uma arma daqui a um tempo, mata alguém por influência do crime. E aí? Aí se critica, né? Olha, falta polícia. Pode colocar aqui a metade da população de policiais. A outra metade pode ter certeza que todos eles vão estar ligados ao crime. Mas tem muito a ver com o que você falou de falta de bronca, de uma educação. Por isso você agora vai ficar quieto, cala a boca e escuta. Eu só queria dizer para o jovem o seguinte, que eu fumei muitos anos e o cigarro não leva nada. É a pior droga que existe nessa vida. Não fume, não fume de jeito nenhum. Vocês jovens estão desperdidos aí no mundão aí, cheios de porcaria aí, nas drogas, na bebida. Fazendo extravagância na sua saúde. Vem para o nosso mundo aqui o melhor. Vem para o nosso mundo aqui o melhor. Procura sempre procurar coisas melhores para você no seu dia a dia. Ocupar com outras coisas é um divertimento mais legal do que esses porcaíços encontram na rua. Toma bronca. É verdade. Quando você era criança, você tomava muita bronca ou você era sossegado? Mamãe, papai e tinha um problema. Olha, os meus pais naquela época corrigiam de verdade. O que era corrigir de verdade? Corrigir de verdade era varado, era bronca de verdade. Eu fui um cara que eu fiquei de castigo. Hoje em dia, se colocar uma criança de castigo, o conselho tutelar vai lá e move uma sombra para você. Claro, mas eu também apanhei de vara já. Tinha atrás da porta da cozinha, minha mãe tinha a varinha lá. A gente jogava fora e a gente apanhava porque jogava fora a vara. Mas acho que dá um resultado mesmo. Eu acho que dá sim. Naquela época, os pais dedicavam mais aos filhos. Hoje em dia, a maioria dos filhos querem ir para a balada, os pais não sabem nem para onde eles vão, não sabem onde é a balada, o que eles vão fazer e com quem vão. Só o retorno do filho que chega, vai dormir e os pais não estão nem aí. Então, a grande maioria dos jovens, eles estão livres, são livres. E isso contribui para que os jovens trilhem um caminho diferente. É o caminho da curiosidade. É, isso é verdade. Tony, você começou jovem na profissão radialista e já está há 18 anos trabalhando com o grupo Bandivari. Só na Bandivari. Só na Band, teve uma história antes. O que você percebe na diferença, não só tecnológica, mas na comunicação de quando você começou para agora? O que te assusta? Isso é a maior diferença. Olha, evoluiu bastante. Eu trabalhei já há alguns anos atrás na Rádio Clube de Jacareí, também do grupo Bandeirantes. E naquela época, eu me lembro como se fosse hoje, né? Hoje a gente faz uma transmissão através do celular, que é um aparelho pequenininho, né? É. Naquela época, era um equipamento chamado HT. Existe isso até hoje, né? Eu fiz questão de... Mas existe em estúdio ou em museu? Não, em museu guardado, né? Aliás, no museu, inclusive, da nossa Band, né? Ai, que legal. E um HT que era desse tamanho, sem brincadeira, maior que um tijolo, né? Usava cerca de oito pilhas grandes e uma antena que parecia uma vara de pescar. E aquilo, Deus me livre, se aguentar aquilo na avenida para fazer a transmissão de carnaval. Eu falo isso porque Antônio Jordão, na época, era o meu diretor, né? Da Rádio Clube Jacareí. E até hoje a gente conversa sobre isso. E era... Hoje é uma piada, mas na época era um equipamento super sofisticado. Então evoluiu, e bastante, e muito rápido também. Foi você falar em piada, agora a gente vai ouvir uma no Conta Uma. Vamos lá? Pode. Era uma vez um gato. Um gato. Esse gato foi na casa de uma senhora tomar leite. Adivinha o que aconteceu com ele? Morreu envenenado. Morreu o quê? Envenenado. Ah, gente. O bêbado na rua, ele estava parado próximo a um beco. Aí nesse beco, tinha um cara assaltando uma freira. E o cara começou a bater na freira, o assaltante. Aí uma pessoa que estava passando do lado, assim, uma mulher, virou para o bêbado e falou Cara, você não vai fazer nada. Tá apanhando ali. Aí o bêbado olhou para uma freira e falou assim Reage, Batman! Tá difícil. Cara, piada é uma coisa assim, né? Tem gente que sabe contar e tem gente que não sabe. Você sabe contar piada? Nenhuma. Eu sou horrível de piada. Pior que eu conto a piada e nem eu consigo rir da piada que eu conto. É tão péssimo que eu sou na piada. É verdade. Eu quero saber mais sobre o Vale Urgente, só que no próximo bloco. Tá bom? Então você fica aí. Tchau. 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 Obrigado.